Ninguém de sã consciência pode negar ou desconhecer o papel que os sindicatos exerceram e cumpriram ao longo da história. A pergunta que devemos fazer, a pergunta que nós temos o dever de fazer nesse momento é, os sindicatos ainda cumprem essa função ou se transformaram apenas em correias de transmissão a serviço de partidos, de grupos, de facções e de falanges? Isso. Sobre essa questão do sindicalismo eu quero conversar com vocês daqui um pouco, mas antes quero lembrar mais uma vez a importância que tem para nós que você contribua com os mecanismos de manutenção e de financiamento do nosso canal. Enfrentamos muitas dificuldades, nossos canais são desqualificados para a monetização, não se sabe por quê. Portanto, nós não fomos desmonetizados, de nós foi tirada a possibilidade de termos monetização. Portanto, a sua participação e a sua contribuição é fundamental. Também precisamos que você se inscreva em nossos canais, no canal de Brasília e no portal de Brasília. Nada impede de que você esteja inscrito nos dois e também nada impede que você se inscreva no nosso canal, no Rumble, que nós estamos buscando de todas as formas fortalecer. E já que estamos no nível de pedido, siga-nos em nossas redes sociais, como, por exemplo, a True Social, Twitter, Instagram, principalmente. Bom, nos últimos dias voltou à tona a questão do aumento salarial dos enfermeiros, a criação do Piso Nacional de Enfermagem, que tinha sido concedido pelo Bolsonaro, no governo do Bolsonaro, pelo presidente Bolsonaro, e que foi torpedeado por prefeitos do PT, por parlamentares do PT e por sindicalistas do PT. Agora, os enfermeiros estão na rua ou nas ruas do país pedindo, clamando, que o piso salarial seja resgatado, seja implementado. O piso salarial concedido pelo Bolsonaro, que fique bem claro. Mas e não é a primeira vez. Essa falta de compreensão do movimento sindical, ela se reflete ao longo do tempo. Porque o sindicalismo, e eu vou falar especificamente do sindicalismo brasileiro, O sindicalismo brasileiro é oriundo do modelo de sindicalismo fascista, controlado pelo Estado, dependente do Estado. A partir da Carta de Lavoro, foi criado um modelo sindical que, para que um sindicato funcione, ele precisa de uma carta sindical. E essa carta sindical custa, por vezes, milhões de dólares a sua liberação. Você ter uma carta sindical do Ministério do Trabalho, ou qualquer que seja o nome da autarquia, custa e vale muito dinheiro. Tanto custa e vale que os grupos, quando ocupam um sindicato, o transformam num aparelho seu, Muitas vezes familiar, mas geralmente de uma tendência política, porque isso gera muito dinheiro, gera muito poder, gera muitas situações, como, por exemplo, dispensa de trabalho e tudo mais. Esse modelo de movimento sindical que nós temos no Brasil é um modelo anacrônico, moldado para a corrupção e para a bandalheira. Vocês lembram do caso também no governo Bolsonaro, quando ele concedeu mais de 30% de aumento para os professores? O que fizeram os sindicatos? Foram contra. Observem o absurdo. Os sindicatos sendo contra benefícios para os trabalhadores. É algo totalmente fora de qualquer lógica, mas é assim que a esquerda atua. O sindicalismo no Brasil, se ainda não tem, digamos, o padrão da Argentina, onde hoje bisnetos comandam centrais sindicais com a família desde os tempos do Perón, no Brasil nós nos encaminhamos para situações tragicômicas, de sindicalistas que ficam pulando de um cargo para outro dentro do sindicato, sempre sem trabalhar, e lá se perpetuam por 20, 30, 40 anos. Há casos de grupos sindicais onde uma mesma pessoa está no comando, e não é só um, 30, 40 anos. Aí a pergunta que faço para vocês, e quero compartilhar isso de modo sério e responsável, afinal de contas, hoje o sindicalismo ainda está preocupado com o lado do trabalhador ou apenas está preocupado com o lado da elite sindical. Afinal de contas, que compromissos têm os sindicatos com a categoria? Esse é um desafio muito grande que as pessoas não querem abordar. os sindicatos se transformaram apenas em aparelhos a serviços de grupos políticos e de partidos políticos. Observem que a força sindical, por exemplo, ela é de um partido político. A CUT é de outro partido político. E assim sucessivamente. Isso é maléfico. Isso é extremamente perverso e maléfico para o trabalhador. E mais, quando um sindicato vai às ruas para pedir melhores condições de trabalho, sempre se resume na pauta salarial e econômica e de benefícios e privilégios. Por exemplo, não há nenhum comprometimento dos servidores públicos na melhoria da qualidade do serviço prestado à sociedade, que é quem paga o salário do servidor público. Portanto, hoje, no nosso país, ter um sindicato é sinônimo de poder, de dinheiro e também de corrupção. Porque as assembleias para aprovação da prestação de contas são verdadeiras histórias para boi dormir. Não passam de ilações, não passam de obras de ficção. Então, meus amigos, nós temos que ter a compreensão da importância de discutir o papel do sindicalismo atual. No passado, o sindicalismo contribuiu para a melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores. Hoje, o sindicalismo serve apenas e tão somente para perpetuar os privilégios da classe, da elite dirigente do sindicalismo. Carne de pescoço para a base, regalias e privilégios para a elite. Assim é a esquerda. Assim é o pensamento da esquerda fortemente excludente e marcado pelo elogio aos privilégios. Portanto, vamos ter a coragem de fazer essa discussão, essa perpetuação. Eu, por exemplo, defendo que dirigente de sindicato de servidor público não receba do Estado e nem conte o tempo em que ele estiver a serviço do sindicato para a aposentadoria, porque ele faz um concurso para ser servidor público e, quando ele vira dirigente sindical, ele assume a condição de porta-voz e de defesa dos funcionários, não do público. Por quê? Volto a dizer, o único compromisso é com a pauta salarial. Vamos aprofundar essa discussão sem medo do linchamento que a esquerda faz, tratando essa questão de modo concreto com a realidade de um fascismo sindical que é reinante norma e preponderante dentro do sindicalismo nacional. O sindicalismo pode voltar a ter importância, desde que ele sirva para melhorar a qualidade de vida dos serviços e melhorar a qualidade de vida da base, não apenas para manter intactos os privilégios da elite, como eu já disse, da elite sindical que é corrupta, que é safada e que não tem compromissos com a base. antes de encerrar, quero pedir mais uma vez que você se inscreva em nossos canais, que você ative o sininho, que você dê o joinha, que você comente, enfim, que você ajude a fortalecer as ferramentas que nós temos para trazer assuntos e pautas para a discussão. se estiverem suas condições, também pedimos que você contribua com os mecanismos de manutenção e de financiamento do Canal de Brasília. Como eu sempre digo, sou... do Canal de Brasília.